Eu guardarei comigo por toda a minha vida A dor de maçanada, da triste despedida Deixei a frontera irida, no Paraguai chorando Eu vim pra muito longe, o teu nome chamando Deixei a frontera iria saber Meu coração te chama Vem matar a saudade E quem tanto te ama Vou passar a fronteira Prazer em Paraguai Teus olhos são delícias Eu não verei jamais Vou passar a fronteira Prazer em Paraguai Teus olhos são delícias Eu não verei jamais Teus olhos são delícias E hoje aquele sangue Recordo aquele dia Teus olhos são delícias E a vida frontera iria Llorando a fim divina Brasileirinho 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 Que já canta Que é Que é Se que não Viver Que grande Olho e moedos, sem frontera e sabém Meu coração te chama, vem passar a saudade De quem tanto te ama, vou passar a fronteira Brasil e Paraguai, teus olhos com ferida Eu não verei jamais